Fim de ano chegando e nada melhor do que uma retrospectiva sobre o mercado financeiro em 2022 pra gente começar a se preparar pra 2023, certo? Então fica por aqui porque eu vou te contar tudo o que rolou de mais importante agora. Oi, eu sou a Luana e hoje eu tô aqui pra falar sobre os destaques do setor financeiro ao longo do ano. E vamos começar por ele, que é a estrela do momento, o badalado Pix. O projeto começou a ser discutido lá em 2016 pelo Banco Central, mas foi em 2020 que entrou em vigor e em 2022 suas inovações não pararam de crescer. O Pix SAC e o Pix Troco foram algumas das funcionalidades que, apesar de terem sido lançadas no final de 2021, ficaram muito conhecidas em 2022 e já ao longo do ano tiveram bons resultados de adesão do público. Mas além dessas, também teve a novidade do Pix Cobrança, que também foi lançado ali no finalzinho de 2021, mas teve destaque mesmo em 2022. E o Pix Garantido é uma das expectativas que foram muito comentadas esse ano e que a previsão é que se inicie agora em 2023. Mas a grande novidade mesmo pra 2023 é o projeto do Pix Internacional. E os estudos preveem que em breve será possível realizar pagamentos instantâneos para outros países. E se você não sabe o que é pagamentos instantâneos, é tipo o nome técnico do Pix. E em 2022, dois países já demonstraram interesse em participar desse debate de implementação, Uruguai e a Colômbia. E não é só o Brasil que está estudando as possibilidades de pagamentos instantâneos internacionais não, tá? A Ásia vem liderando projetos nesse sentido, sobretudo na Índia e na China. Eles têm como objetivo melhorar a experiência de pagamentos internacionais através de plataformas de pagamento instantâneo. Nesse caso, é a Índia que está seguindo na frente. Há também projetos nesse sentido, só que com o uso de CBDCs, que é a sigla para moedas digitais dos bancos centrais. Aí quem está liderando o projeto é a China. O foco dele é não apenas tornar os pagamentos entre países mais eficientes e baratos, como também terem uma alternativa ao dólar americano, que costuma ser a moeda de referência internacional. Essa pauta de pagamentos digitais foi quentíssima em 2022, com muitos projetos sendo iniciados e entrando em fase de desenvolvimento. Então, ao que tudo indica, 2023 vai ser um ano para ficarmos bem atentos em como cada um irá evoluir e quais resultados eles vão entregar. Um dos projetos mais famosos nesse sentido é o Nexus, que está em desenvolvimento na Malásia, Singapura e Itália. E tem como objetivo integrar mais de 60 países para que seja possível realizar pagamentos internacionais e instantâneos, e o Brasil está entre eles. Mas se você quer saber mais detalhes sobre o Pix, pagamentos instantâneos em geral ou pagamentos internacionais, nós temos vários outros conteúdos mais detalhados aqui no canal, e a gente vai deixar o link aqui na descrição. Agora vamos entrar em outro assunto, que também foi destaque no ano. Pagamentos por aproximação. Só no acumulado do terceiro trimestre de 2022, tivemos 3 bilhões de transações por aproximação, um aumento de 157% em relação ao mesmo período de 2021. É, eles estão caindo no gosto do brasileiro e já representam quase 40% das compras presenciais. E a expectativa é que até fechar o ano, metade das compras presenciais serão com essa modalidade. Agora vamos falar do mercado de cartões. No balanço de resultado até setembro, houve um aumento de 30% do valor transacionado em comparação ao período do ano anterior, somando 2,42 trilhões em pagamentos com cartões só no acumulado do terceiro trimestre de 2022. Além desses resultados, esse ano foi também marcado pelas novas regras de tarifa de intercâmbio para cartões pré-pagos. Em 2018, tinha sido definido que qualquer operação realizada por cartão de débito, a tarifa de intercâmbio aplicada deverá ser de, no máximo, 0,5%. E agora, em 2022, a definição foi feita para as transações com cartão pré-pago, só que nesse caso, o limite não pode ser superior a 0,7%. Mas se você não sabe o que é tarifa de intercâmbio ou que taxas são essas que são cobradas em pagamentos de cartão, eu já fiz um vídeo explicando tudo isso e a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Tá, Luana, mas o que isso muda na prática? Segundo a avaliação do próprio Banco Central, as novas medidas têm como objetivo melhorar a competição e eficiência do ecossistema de pagamentos, encorajando o repasse de menores preços. Essa medida, inclusive, está super em linha com os objetivos da Agenda BC Hashtag no que tange a dimensão de competitividade. E falando em Agenda BC Hashtag, vamos comentar um pouco sobre cidadania financeira? Uma das iniciativas que começou desde 2021 foi a plataforma Meu Bolso em Dia, criada pela Febraban. Nela, você encontra vários conteúdos, como e-books, cursos, ferramentas para você aprender a organizar suas finanças, poupar, investir e muito mais. A plataforma ganhou muito destaque agora em 2022. Isso porque o Banco Central, em parceria com a Febraban e a Senacom, criaram uma iniciativa com a participação de mais de 160 instituições financeiras para realizar um mutirão online para negociação de dívidas, agora em novembro. Essa iniciativa se deu porque 2022 foi o ano recorde de inadimplência no Brasil, chegando a totalizar mais de 6,7 milhões de CPFs com dívidas. Além das renegociações das dívidas, o projeto também prevê a educação financeira e a plataforma que foi utilizada para dar acesso à informação e transparência foi justamente o Meu Bolso em Dia. Então, se você ainda não conhece a plataforma, vale a pena dar uma olhada. Eu vou deixar o link também na descrição para você acessar depois. E mais um assunto que a gente não pode deixar de mencionar é como a geração Z chamou atenção no mercado financeiro ao longo do ano. Essa galera já está ingressando no mercado de trabalho e os seus padrões de consumo, como a hiperdigitalização, por exemplo, já começam a ser identificados no setor. Uma matéria publicada em julho desse ano mostrou que a geração Z representa hoje 32% da população global. Esse valor é aproximadamente o mesmo percentual que a geração X e os baby boomers juntos. Isso significa que essa geração será muito em breve o futuro do mercado financeiro. E, portanto, o setor precisa estar atento não só às transformações digitais, mas também aos hábitos de consumo atrelados a essa galera. E esse público está cada vez mais preocupado não apenas com a digitalização, mas também com a experiência. E isso é um ponto-chave na hora de adquirir um produto ou serviço. E isso acaba sendo muito positivo, porque a gente consegue acompanhar esse processo de desenvolvimento das novas tecnologias no sistema financeiro como um todo. Mas como todo bônus também tem seu ônus, 2022 foi o ano que chamou a atenção pelo grande número de fraudes e cyberataques. Inclusive, a gente tem vários vídeos no canal falando dessas fraudes financeiras e ensinando a como se proteger. Os links também vão estar aqui na descrição. O ano já começou com relatórios que apresentavam forte crescimento em fraudes e ataques hackers no setor financeiro. Só para ter uma ideia, somente no mercado de criptoativos, 2022 bateu o recorde de fraudes em DeFi, chegando a ultrapassar o acumulado de 3 bilhões em dólares. E não é só o universo cripto, não. A FebraBus soltou uma pesquisa em que, ao longo de 2022, 3 de cada 10 brasileiros foram vítimas de golpes financeiros ou de alguma tentativa de golpe. Foi registrado que, só no primeiro semestre do ano, houve um crescimento de 637% nas tentativas de fraudes financeiras online, quando comparadas ao mesmo período de 2021. 637% somente aqui no Brasil. Não à toa, o mercado começou a estimar um aumento de aproximadamente 58% dos gastos em cibersegurança para os próximos dois anos. Uma tendência especialmente importante diante da expansão da internet das coisas, também conhecida pela sua sigla em inglês, IoT. Resta ficarmos atentos se esse aumento de investimento vai ter retorno. Mas o que com certeza a gente pode afirmar é que no mercado financeiro, de modo geral, o grande destaque no final das contas é o processo de digitalização, seja por conta do Pix e outros pagamentos instantâneos pelo mundo, ou seja pela criação de plataformas online que incentivam a educação financeira. E você acha que acabou por aqui? Não mesmo. Em 2022, essa digitalização também acelerou a agenda de Open Finance e movimentou o mercado de criptoativos. E foi tanta coisa que aconteceu que vocês vão ter que me aguentar em mais um vídeo. Então, para você saber o que rolou, já se inscreve aqui, ativa o sininho e não perca a parte 2 da retrospectiva que vamos postar em breve aqui no canal. Eu fico por aqui e até semana que vem. Tchau!